Antes de realizar o processamento dos dados, podemos verificar em Viewedit a formação vetorial. Em nosso exemplo, vamos arbitrar que o vetor saia da base de Maringá, chegando até o nosso ponto. E, saindo do nosso ponto, chegando até a base de Lages. Para que isso seja feito, então selecionamos a base de Maringá como referência e a base do nosso ponto a ser transportado como Rover. Então, a referência fica como barra vermelha e o Rover como barra verde. Para processar, selecionamos a aba GPS PROC, opção PROCESS. Desta forma, vamos direto na aba RESULTS e temos na pasta POINTS o RESULTADO. No resultado, os itens mais importantes seriam a resolução da ambiguidade no Ambiguity Status, o tipo de solução com fase e as coordenadas e a precisão do ponto. Em nosso exemplo, obtivemos uma precisão de 6 décimos de milímetros em planimetria, que seria o POS QUALITY. Podemos também consultar na pasta REPORT o relatório do ponto. Sempre verificando também a porcentagem de épocas fixas em L1 e em L2 e no geral. Todas elas devem ser próximas ou igual a 100. Verificar também se houve ou não uma perda de ciclo. No caso, em nosso exemplo, tivemos uma perda de ciclo às 12h36. Podemos eliminar essa informação a partir desta análise. Para isto, podemos voltar ainda à aba GPS PROC. Selecionamos com o botão direito do mouse a barra do hover e selecionamos a opção Satellite Windows. Na opção Satellite 31, verificamos o horário. Na opção Time, podemos editar desta forma um intervalo conforme descrito no relatório. Após pressionar OK, podemos reprocessar o ponto. Temos nosso segundo relatório. Desta forma, não tenho nesse processamento nenhuma perda de ciclo. Além do relatório, podemos selecionar com o botão direito do mouse a pasta Points. Escolher a opção Análise. Análise seria uma representação gráfica do processamento. Temos no item de resíduos o tipo, simples diferença, dupla diferença ou tripla diferença do código ou da fase. E também temos opções gráficas dos DOPs no rastreio do ponto, elevação e azimuth. Após analisado o resultado, podemos selecionar o ponto e escolher a opção Store. Desta forma, a classe do ponto passa a ser medido e o vetor, então, é criado. Voltando na aba de resultados, podemos também eliminar o grupo do processamento antigo. E para o processamento atual, podemos introduzir um nome e também guardá-lo em nosso grupo de resultados. Para a formação do segundo vetor, iremos na aba GPS PROC. Desmarcamos a antiga base. Para o nosso antigo móvel, marcamos desta forma como base, referência. E o próximo ponto de lajes, marcamos como hover, verde. Então, para exemplificar, vamos na aba View Edit. Então, nosso antigo ponto hover será como base e o sentido do vetor será até o nosso segundo ponto RBMC, que seria o de lajes. Colocamos na aba GPS PROC e selecionamos GPS PROC, processo para realizar o segundo processamento. Podemos verificar que já temos ambiguidade no ponto. Podemos abrir o relatório e verificar se houve alguma perda de ciclo. Não houve nenhuma. O ponto está bom. Podemos verificar também a precisão do ponto. Ele ficou com 0,5 mm em pós-quality. Também podemos verificar a porcentagem de épocas fixas em L1, L2 e no geral, todas 100%. Então, o levantamento foi muito bom. Podemos também ir até a aba Pontos, selecionar o resultado com o botão direito do mouse e selecionar a opção Store para criação do vetor. Então, o estado de armazenamento sim. Podemos renomear o nosso grupo de processamento e também podemos guardar o nosso grupo de processamento. Desta forma, meu ponto passa a ser como referência. Em View Edit, temos agora a formação de dois vetores. MISTAS MISTAS